Você? Nem. Pô, cara, a empresa tá devagar aqui. Pô, cara, tá morado, hein? Ah, tá morado. Morado, morado. Pô, se você tava cheio. Se você tava cheio. É. Ô Cleito, boa tarde. Eu queria que você fizesse uma análise, enfim, da atuação do time, da sua atuação individual também, e até vira uma preocupação, não, mas uma análise sobre a sua condição física, né, até pelo tempo que você é no mercado, e você acabou suportando o tempo todo. Então, eu queria que você falasse disso também, como é que você se sentiu depois do jogo, até porque já tem um jogo aí na quarta-feira. Olha, primeiramente, agradecer a oportunidade, pelo André, não tem me dado. A volta de lesão não é fácil. após um ano, um ano sem jogar, né, mas todos os profissionais que trabalharam comigo me conhecem, sabem do meu potencial e da minha entrega, então sempre nos treinamentos eu procurei fazer o melhor pra poder estar preparado a partir do momento que eu tivesse a oportunidade. Acredito que pra uma estreia eu correspondi bem, fiz um bom jogo. O resultado não era o que esperávamos, mas diante das circunstâncias do jogo, saí perdendo de um a zero, buscar o resultado contra a equipe arrumadíssima do Azulis, não foi um mau resultado. E agora esperamos com que a gente vença esse jogo pra que a gente possa somar quatro pontos nos dois jogos em casa. Do ponto de vista antático, né, você começou ali pelo lado esquerdo, depois do segundo tempo, você veio mais pro meio, fez algumas funções diferentes. É isso que pode esperar de você, de repente, esse jogador que vai dar a opção pra jogar em duas, três posições ali na frente? Sem dúvidas nenhuma, eu sou um jogador muito volátil, jogo nas quatro funções da frente, jogo de meia também. Eu quero estar dentro do campo e poder demonstrar o meu melhor potencial ao Londrina e ajudar a equipe sempre a sair com os melhores resultados. Eu jogo tanto por fora, pelo lado esquerdo e direito, quanto de centroavante de nove, jogo de dez também, de meia. O que importa é eu poder estar ajudando o grupo e consciente do que eu venho fazendo. Ok, o próprio Edinho disse que gostou muito do seu futebol, né, o próprio futebol é que você põe o destaque da equipe do Londrina. Tantas dificuldades, tantas, né, que o campeonato do seu início causa a todas as equipes, na sua ótica, qual foi a maior dificuldade que você se enfatou com o engrosamento, a parte física, o ritmo de jogo, que está muito aquém ainda? Acredito que a maioria das equipes haviam feito cinco, seis amistosos já, já era o sexto jogo e chegaram mais preparados, a gente esperava, todos esperavam que as outras equipes estivessem mais preparadas do que a nossa, por a gente não ter jogado, mas nos treinamentos com o Edinho a gente tem dado muito volume de treino, muito ritmo. Acho que foi uma estreia muito boa, saímos atrás no resultado, um jogo muito difícil com uma equipe muito arrumada, que era a do Czech, e acho que foi uma partida muito boa. Fico muito feliz com o meu desempenho, que o Edinho gostou, o pessoal possa ter gostado e espero poder desempenhar muito melhor. Eu acredito que eu vou encontrar mais ainda o meu potencial e fazer o melhor pelo Londrina. A tendência é a evolução, você vê isso, nessa quarta-feira, o jogo à noite, já com um pouco mais daquela fase da estreia ter passado, o que o torcedor pode esperar nesse time na segunda partida em casa? Olha, o torcedor pode esperar da nossa equipe muito volume de jogo, muito empenho, muita raça, dedicação. Acho que a gente vai encontrar, durante os jogos, a gente vai evoluindo jogo a jogo, procurar pontuar o quanto antes, para classificar também, que é importantíssimo. O torcedor pode esperar o nosso melhor desempenho, a gente está treinando, trabalhando, sempre consertando nos vídeos os erros que a gente tem, e jogo a jogo a gente vai evoluindo para buscar o melhor em prol do Londrina. Cleiton, por mais que seja natural sempre ter problemas de entrosamento, início de decorado, acho que isso realmente vocês entendem bem, você mostrou um entrosamento legal, por lado do senhor, com o Felipe Vier. Gostaria que você falasse se esse entrosamento já foi adquirido ao longo dos treinamentos, como vocês conseguiram achar esse espaço para algumas triangulações interessantes, principalmente no primeiro tempo. Olha, o entrosamento do Felipe já vem dos treinamentos também, nós somos de Floripa, a gente veio junto para cá e a gente já tem uma certa amizade e confiança para um falar com o outro o que tem de melhor, mas acho que eu busco sempre o melhor entrosamento e entender as características do jogador que estão ao meu lado para fazer as combinações. O Felipe é um lateral de muita combinação, ultrapassagem, aí tem o Wendel que já é um jogador de mais força, então acho que quem está ali tem que sempre pensar o companheiro que está do lado. O Garrati também fez um excelente jogo, as nossas triangulações saíram muito pelo lado esquerdo e acredito que jogo a jogo a gente vai evoluindo, também tem umas peças que faltam entrar no vídeo, o Pitbull, tem o Dutra que acabou sentindo aí um desconforto, mas já já está de volta, o Mossoró, tem outros jogadores muito qualificados também que vão ajudar a acrescentar muita qualidade na nossa equipe. E a outra pergunta é, sonhou com aquela bola pedagrada? Nem fala, fui dormir às três da manhã pensando nessa bola, mas acho que jogo a jogo eu vou buscando mais qualidade, no treinamento eu vou fazer o melhor possível para no jogo desempenhar e sair os golzinhos. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Não, eu acho que é depois do Felipe. Então beleza, fechou. Obrigado, gente.